Em Sorocaba, o juiz Cleber Abade marca pênalti de Marcinho em Marquinhos. Rogério cobra e faz Corinthians 1 Atlético 0. Agora o árbitro da pênalti de Marquinhos em Luciano Henrique. Ronaldo bate forte no meio do gol de Fábio Costa, 1 a 1. Luciano Henrique tapela com Luizinho Vieira, dribla Rogério e marca um belo gol na virada do Atlético. Calma aí, deixa ele comemorar, Fábio Costa. Adrianinho cobra a falta, Marquinhos cabeceia e Rafael Silva sela o empate. Atlético Sorocaba 2, Corinthians também 2.